Gestores estaduais e municipais do Sistema Único de Assistência Social tem até o dia 30 de abril para prestar contas sobre os recursos federais recebidos em 2014. O Sistema de Assistência Social organiza ações de proteção para indivíduos e famílias em situação de risco e vulnerabilidade. A prestação de contas é obrigatória e deve ser feita no sistema online, SuasWeb, que pode ser acessado pelo site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.